Olá, eu sou Daniela Trindade e atuo como psicóloga clínica. Antes da pandemia, a minha atuação era somente presencial. Com a pandemia de Covid-19, todos os meus atendimentos psicoterapêuticos tornaram-se online. No início, alguns pacientes desistiram do acompanhamento psicológico por não se adaptarem ou não gostarem dessa forma de atendimento. E por volta do mês de maio, percebi um aumento de pessoas procurando por psicoterapia online. Algumas pessoas se apresentaram afetadas psicologicamente com a pandemia, outras já tinham alguma demanda para ser cuidada em terapia. E com o isolamento social, todas essas demandas se intensificaram e novas demandas surgiram. Com os pacientes que continuaram o atendimento, mesmo com a mudança de psicoterapia presencial para online, um dos desafios que destaco é estar atenta e repensar as estratégias e manejo de segurança, proteção e cuidado. Quando eu digo segurança, eu me refiro ao que cada paciente tem para verbalizar as suas demandas, estando em casa ou no trabalho. Pois alguns pacientes deixam de falar algum assunto em terapia, alegando que não se sente à vontade para verbalizar determinado assunto. Importante entender qual é a melhor estratégia para verbalizar algo nomeado como importante e não consegue falar por falta de privacidade. Então é necessário repensar uma estratégia eficaz para que essa demanda seja atendida com urgência. Além disso, o ambiente em que atuo tem que ser seguro, tranquilo e que mantenha sigilo para realizar as psicoterapias e saber quais ferramentas são seguras e ideais para atender cada paciente que acompanho. E com apoio de supervisão, diálogos com outras psicólogas, realizações de curso, aprimoramento de técnicas, leituras, tenho encontrado suporte, orientação para encontrar a melhor forma para atuar e de ampliar a escuta clínica e promover um desenvolvimento de autocuidado, autoconhecimento, acolhimento e afeto para os pacientes e para que possamos atravessar esse momento delicado em que todos nós estamos vivenciando. O atendimento online tem desafios, ele é diferente do presencial, mas é possível fazer. E é isso. Um abraço.